É preciso apostar na educação de jovens. Os jovens são a nossa grande riqueza e por isso devemos formá-los em todos os aspectos. É necessário educar os sentimentos, o coração, as qualidades, as virtudes dos jovens para este relacionamento com o seu próximo. Porque de facto formámos-los não para nós próprios, mas para a construção do país e para a construção do mundo. Eu não tenho dúvida alguma que daquilo que hoje aqui bebemos e ouvimos e aprendemos das palavras de Dom Chiménes Bel, estaremos mais capazes, estaremos mais abertos a conquistar e a trabalhar diariamente na paz para que essa paz nos possa trazer felicidade. Os requisitos da paz, ou para que haja paz, são iguais, têm aplicação idêntica, pelo que eu me apercebi, a qualquer sociedade, seja ela em família, seja o Conselho, seja a oração, seja um conjunto de Estados a final a nível mundial. Eu quero dizer que da experiência que tenho, desde vinte e tal anos de tema municipal, um Presidente de Câmara ou um Autarco ou uma Câmara Municipal, para algumas pessoas é fazer o Conselho das Jardins, é não haver lixo nas ruas, é construir as estradas, é fazer os caminhões esportivos, é fazer o passeio marítimo, o parque dos poetas, enfim, essas coisas históricas. Construir, construir casas privadas, mas isso se calhar é o mais fácil, o mais difícil é atuar com sentido de justiça. Por exemplo, no orçamento de 2011, 63% do nosso orçamento é destinado à área social, ou seja, é na função social, entre as diversas funções, a função social absorve 63% do orçamento, que o mesmo é dizer, perto de 80 milhões de euros. Uma sociedade terá tantas melhores condições para viver em paz, para ser feliz, para possuir, como seu exemplo, contribuir que outras comunidades vizinhas sejam trocadas, se na realidade houver condições de construção daquilo que hoje se dizia de pensão social. Por isso que recebemos a paz no mundo, a paz tendo que começar por cada um de nós. Sermos homens, rapazes e raparigas, homens e mulheres de paz, pacíficos. Isto custa, porque vivendo no clima de democracia, às vezes a democracia, enfim, ao invés de uma democracia adulta de respeito, ou uma democracia que nos ajuda a insultarmos uns aos outros, e nós reagimos. Por isso, a paz custa, é trabalho, é bem duro lutar e viver na paz. A paz custa A paz custa Música Legenda Adriana Zanotto